Vamos começar nosso programa falando sobre o que? Sobre a questão das alterações, das mudanças climáticas. Terezina cedia a partir de hoje eventos para debater todas essas mudanças, né? Que a gente está acompanhando, que a gente chama de mudança climática. Temos o Encontro Nordestino com gestores públicos e a Conferência do Clima de Terezina. A ideia é debater com especialistas de todo o país alternativas para tornar as cidades mais resilientes e adaptadas a essa nova realidade. Vamos acompanhar agora. O evento iniciou com uma reunião entre as autoridades e gestores que estiveram no primeiro momento do evento. De imediato, os primeiros debates sobre condições climáticas. São dois dias de conferência, na programação, palestras e eventos com diversos especialistas. Essa foi a segunda conferência do Clima em Terezina e o terceiro encontro regional do Iclei Nordeste. O principal objetivo do momento foi discutir questões climáticas e de biodiversidade. Por isso, a presença de representantes de várias regiões do país, inclusive de um prefeito do Rio Grande do Sul, que vive uma das maiores tragédias naturais do estado. Clima e biodiversidade tem tudo a ver. A preservação da biodiversidade impacta diretamente no nosso clima. Então, a principal discussão é essa. No evento, serão discutidas questões de enfrentamento a eventuais desastres naturais, a fim de que situações assim sejam evitadas. O prefeito Dr. Pessoa esteve no evento. Em sua fala, reiterou a importância de se debater os temas e demonstrou entusiasmo em iniciar projetos que devem ser benéficos para a capital, como a arborização de Terezina. Dá para viver harmonicamente entre a mãe natureza, o econômico e o homem para investir no social. O equilíbrio não está havendo. Está mais havendo. É discurso fácil, é blá 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 fácil, é uba uba fácil, mas na prática não está acontecendo. Nosso plano de arborização, nós temos o projeto Quintais Verdes, nós temos mais um viveiro que nós vamos inaugurar a partir do próximo mês. Nós temos várias outras ações que estão sendo implementadas pela Secretaria. É uma questão que a gente precisa debater com muita coragem. Não é solução fácil. Terezina, a gente já sabe que é uma das cidades mais quentes do Brasil. Inclusive, tem um relatório da ONU que aponta que Terezina tem risco. Dentro dessa realidade sócio-econômica e ambiental, Terezina se insere no contexto das cidades mais vulneráveis. Tem um diagnóstico que foi feito pela ONU que mostra vulnerável em relação às mudanças climáticas. Já era para a gente ter enfrentado isso lá atrás, há muito tempo. Quando a gente pensa, tem um plano de arborização da cidade. Quanto tempo demora para uma árvore ficar frondosa ali, diminuir aqueles graus necessários. Tem que cuidar das matas ciliares. Quando a gente olha por cima da Terezina, a gente vive entre dois rios. Imagina uma situação de catástrofe como está acontecendo no sul, como é que seria aqui a nossa Mesopotâmia. Mas tem que cuidar das matas ciliares. A gente vê que tem um certo cuidado, mas tem muitas áreas habitadas. O solo está muito impermeabilizado. Não tem por onde essa água correr. Então, as autoridades, cabe as autoridades. Não tem outro ponto. Eu posso tomar algumas medidas. Eu posso tirar a parte da minha calçada que tem concreto e colocar ali um jardim. ali uma medida individual, mas para algo que seja mais efetivo, tem que ser uma medida de política pública. Sayuri, todo e qualquer vereador, prefeito atual ou do passado, deputado, governador, todos esses caras, eles sabem exatamente o que deve ser feito. Porque não é de hoje. O Beto falava agora. 30 anos. 30 anos não, Beto. É há muito mais tempo que se fala sobre a questão climática e de como isso pode evoluir para algo muito grave em algumas cidades, somente na área costeira. Ou seja, onde tem mar, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, são cidades que estão em um risco altíssimo, Sayuri. Por exemplo, nesse momento, nós temos uma chamada a geleira do fim dos tempos. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas essa geleira, ela está localizada, lógico, na Antártida e ela está num processo de de gelo muito forte. E esse de gelo, ele pode chegar a aumentar o nível do mar em um metro. Isso se transformaria num verdadeiro desastre, até mesmo no Brasil, para cidades como essa que eu acabei de falar, como Rio de Janeiro e Recife. Então, isso é grave. E quando a gente olha para Teresina, mas Teresina não tem mar, mas você tem dois rios. Dois rios. Isso é grave também. E quando se fala em proteção do meio ambiente, você sabe o que é que fazem? Vamos plantar árvores. Você fala assim, vamos plantar árvores, mas não é plantar árvores de qualquer jeito e nem qualquer árvore. Você quer ver uma coisa? Cadê a recuperação da mata ciliar no leito dos rios? O senhor fala disso? Não. E todo ambientalista fala disso. E toda campanha política se fala disso. Mas cadê que faz? Não faz. E por aí vai. Nós estamos trazendo apenas uns problemas. Quer ver outro grave? Aquelas bocas de lobo ainda hoje jogam no Parnaíba toneladas de lixo. Não jogam mais não de esgoto? Acabou? Eu não sei. Mas é importante a gente saber, porque isso também traz prejuízo muito grande para o meio ambiente. Então, estamos falando apenas de alguns, fora tantas outras ações que podem ser feitas. Só que para isso, tem que botar dinheiro. E os caras não querem botar dinheiro em coisas como essa, porque eles não estão vendo o problema bem aqui. Tem que olhar daqui a 10 anos, 15, 20 anos. É geração em futuro mesmo. Se não olhar agora, eles vão colher um fruto muito amargo. Se não encara como prioridade, Rio Grande do Sul, o Estado e também os municípios não fizeram o dever de casa, não encararam como prioridade. Agora é prioridade máxima salvar vidas e reconstruir a cidade. Só lembrando que tivemos a conferência do clima de Teresina no ano passado e foram discutidos dois planos. O plano de ação climática e o plano diretor de arborização urbana. E nessa conferência do clima, agora, segundo ano, o desafio é ver a execução desses planos, já reavaliar o que deu certo, o que não deu certo e já pensar no futuro, um futuro bem próximo, como disse o Wesley Salles. Agora é saber realmente qual foi o resultado do ano passado. Eu queria muito ver, eu não vi ainda. Pois é, eles vão apresentar na conferência. Hoje foi só abertura. Vamos continuar acompanhando. É hoje e amanhã. Tá de olho. De olho. Traz pra gente destaque, tá certo? Tá certo?